DJ Luan B.L.G. tem jeito ou não, moleque, é brabo mesmo Quem tá barulhando é o neto DJ, caralho Moleque pegou de cama, cola de DJ, ele tá tocando no saco, meu caralho Bota a palma dele lá, porra Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar, sessão de pirocada Quer voltar com a relação, pra fuder meu bucetão Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar DJ Love, agora tem jeito ou não, moleque é o brabo mesmo Quem tá barulhando é o Neto DJ, caralho Me bota, me bota, me bota Bota pra Mandelar, pô Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar Eu vou passar na cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar, sessão de pirocrada E depois tu vai tomar, sessão de pirocrada E depois tu vai tomar, sessão de pirocrada Quer voltar com a relação pra fuder meu bucetão Quer voltar com a relação, pra fuder meu bucetão Eu vou passar na cabecinha, só pra te deixar molhado Eu vou passar na cabecinha, só pra te deixar molhado